Vem cá da Céu, sim! Pra rezar ninguém me chama e pra beber toda hora E pra rezar ninguém me chama e pra beber Quando eu escopo e faço o seguinte Tira o pé do chão! Como é que é aí, velho? Faz aquele amigo, parceiro, que te ligo E te chamando pra sair E aquele outro que não peça Que só quer saber de peça Não tem hora pra dormir Sabe aquele amigo caroteiro Pele pra você Deixa o meu amigo E aquele outro que é fogo O carro tá sempre quebrado E a gente tem que buscar assim, ó Amigo é coisa pra se guardar Do lado esquerdo do papo Se me chamar pra festa E a cabeça começa essa hora Meu Deus! Pra rezar ninguém me chama e pra beber toda hora Fica meu amor, fica meu amor Vem cá no mood Vem cá no mood Vem cá no mood Vem boiaca Em cañinha Me chama e pra beber toda hora Vem cá no mood Pra rezar ninguém me chama e pra beber toda hora Assim ó Amigo é coisa pra se guardar O lado esquerdo do copo Se mexer Eu quebro as promessas, ela vai igual Pra essa ninguém me chame pra beber Então vamo embora Pra essa ninguém me chame pra beber Então vamo embora Pra essa ninguém me chame pra beber Então vamo embora Pra essa ninguém me chame pra beber Bora, bora, bora Pra essa ninguém me chame pra beber Então vamo embora Pra essa ninguém me chame pra beber Música Música